João Francisco de Moura, conhecido como Macaxeira, tentou fugir da penitenciária de Esperantina, mas acabou baleado na perna. Para a polícia, ele é o principal suspeito de assassinar Júlio Henrique, baleado dentro de um carro, quando chegava em casa. Estamos no bairro Fonte dos Matos, o bairro onde aconteceu o crime bárbaro. Júlio estava com a sua esposa dentro do carro. Eles chegavam na sua residência, encostaram. Do lado, eles foram surpreendidos por outro veículo, que chegou. E de repente, um homem armado sai do banco de passageiro deste carro e efetua vários disparos, todos contra Júlio, que ainda foi socorrido e levado a pronto-socorro do Hospital Regional Chagas Rodrigues, mas não resistiu e foi a óbito. Um crime que chocou pela forma, pelas características de execução. Apesar do suspeito, ele nega a prática do crime, mas nós temos declarações nos autos, de pessoas por mais de uma vez declarando nos autos de investigação do homicídio, de que ele é o indivíduo que desceu do veículo dos assassinos, dos criminosos, e afetou disparos no veículo da vítima. Esse ponto, para nós, já é pacífico. Lógico que ainda falta a identificação de mais pessoas que participaram, como, por exemplo, o motorista do veículo. Não há testemunhas, o veículo tinha vindo esfumir, não dá para identificar. E esse indivíduo que teria descido do banco traseiro e efetuado os disparos, esse é que foi identificado, como tendo sido esse indivíduo conhecido como macaxeira. Macaxeira é considerado bastante perigoso, já com homicídio no currículo. A questão da motivação, ela ainda é muito esparsa, nós não temos ainda como. Há indícios de que a vítima do homicídio, uma época, acabou se envolvendo com venda de drogas, também, na cidade. A vítima do homicídio também foi alvo daquela operação Periperi, ocorrida há quase um ano atrás, em que na residência dele foram encontrados acessórios de arma de fogo, de pistola, o que demonstrava que ele tinha acesso a armas de fogo. Então, a motivação nós ainda estamos avaliando. O fato é que as investigações continuam, um dos autores já está identificado, e nós estamos aguardando algumas representações feitas perante o judiciário para poder formalizar melhor o procedimento e concluir e enviar para o Ministério Público.